Falta de ferro e reposição de ferro sempre foram assuntos comuns, principalmente entre as mulheres. Isso por uma causa principal de anemia, que geralmente está relacionada a um fluxo menstrual maior. Porém, esse fluxo menstrual maior pode estar informando sobre um outro quadro clínico que possa estar acometendo essa mulher. Nunca foi apenas tratar o sintoma. Nunca foi apenas suplementar ferro. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutorando em naturopatia. E é um prazer estar novamente aqui com vocês falando sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje vamos falar mais voltado para o público feminino, as mulheres. Mas para você que é homem e chegou através desse vídeo, encaminhe esse vídeo para as mulheres que você considera importante. E até mesmo pode assistir para depois passar esses conhecimentos para elas. Se você é novo aqui no canal já, seja muito bem-vindo. Clica no botão do inscreva-se e ativa o sininho para não perder as notificações quando os vídeos novos forem ao ar aqui no canal. Não esqueçam que apenas os comentários dos vídeos atuais serão respondidos. Então até que um novo vídeo vai ao ar, apenas os comentários presentes no último vídeo que foi ao ar aqui no canal serão respondidos. É a forma que eu tenho de me manter ainda à disposição de vocês. E vamos começar esse vídeo entendendo um ponto que geralmente fica muito vago. Essa questão de aumentar o fluxo menstrual, ter um fluxo maior mensalmente, tem mulheres que sim, acabam tendo uma anemia em decorrência desse aumento desse fluxo. Essa perda de sangue maior por mês acaba gerando sim essa anemia e que pode vir também, né, gerando uma deficiência de ferro. Porém, esse quadro de sangramento maior que a mulher possa estar tendo, pode estar ainda associado a outras causas, como o próprio estresse. Então se você mulher for muito estressada, não adianta apenas focar em suplementar o ferro. Isso porque o estresse ele eleva o hormônio cortisol. O cortisol ele é o hormônio conhecido como do estresse. É ele que ativa, ele é responsável por ativar o nosso organismo. Tanto é que o pico mais alto de liberação dele ocorre logo ao amanhecer, quando nós despertamos. O fato de nós acordarmos gera um estresse no organismo, porque nós estamos em repouso e todos os nossos sistemas têm que estar ativados para o momento do despertar. Então um pouco antes de abrirmos os olhos do despertar, propriamente dito, ocorre a liberação do hormônio do cortisol. Esse hormônio ele é muito importante, ele não é apenas um estressor do organismo, eu não quero que vocês entendam errado aqui. Ele é muito importante, tanto é que pacientes que têm uma deficiência da liberação do cortisol vão ter outros problemas de saúde. Só que um estresse contínuo pode gerar uma liberação constante desse hormônio do cortisol. E quando esse hormônio do cortisol está muito elevado, está elevado constantemente, o que ele faz? Ele bloqueia a liberação, ele impede a liberação da progesterona. Por isso que até alguns médicos têm comentado sobre o fato de que se você está vivendo em um modo de sobrevivência, você acaba não praticando o modo de reprodução, de procriação. Por quê? Se você está sempre com o hormônio do estresse elevado, você não consegue ter uma liberação interessante, normal, dos níveis adequados dos outros hormônios, como por exemplo a progesterona, que é o que nós estamos abordando aqui. E com isso vai ter dificuldade sim em gestar, vai ter dificuldade na memória, vai ter dificuldade na criatividade, na disposição, na libido. Porque a progesterona também não está só envolvida com essa questão da gestação em si, do ciclo menstrual, mas ela também impacta em outros pontos do nosso corpo. E além disso, o cortisol também vai afetar outros hormônios. Então veja só como é importante tratar a questão do estresse. Com a progesterona diminuída, vai aumentar o quê? O fluxo menstrual. Sim, o fluxo menstrual, ele também tem a ver com a quantidade de progesterona, com os níveis de progesterona que são liberados no corpo. Então esse é o primeiro momento do nosso vídeo e é o momento que tem que ficar bem entendido. Se você for uma mulher estressada, se você estiver passando por momentos críticos de estresse, você primeiro precisa tratar esse estresse. Precisa de uma ajuda psicológica, de uma ajuda psiquiátrica, né, de um auxílio com terapias complementares para melhorar essa questão de estresse, inclusive questão de estresse a nível celular também. Uma pessoa, uma mulher que é muito inflamada, ela também vai ter esses aspectos influenciando. O estresse celular também influencia negativamente no nosso corpo. Não é apenas ir tratando o sintoma, que propriamente é o sangramento exagerado na menstruação. É importante que vocês entendam isso também. Agora um ponto que não é menos importante é o fato do paciente estar realmente com vontade de fazer o tratamento. Porque de nada adianta fazer o tratamento, o médico, o profissional que for abordar isso com você, te passar o tratamento e tu não seguir o tratamento como ele prescreveu. Então a disponibilidade, a disposição que a paciente vai entregar para esse tratamento, ela é tão importante quanto o fato de fazer o tratamento da forma correta. Quanto receber o tratamento adequado. Não basta apenas ter o tratamento adequado, precisa colocar em prática. Então agora vou indicar algumas coisas que devem, que podem ser feitas por você, mulher, que está passando por isso. E pode aí ajudar também nesse ponto da reposição de ferro. Porque tem inúmeras mulheres que acabam fazendo a reposição de ferro e notam que não tem melhora nenhuma. Ficam refém do ferro a vida inteira. Então muitos casos é porque a abordagem não deveria ser apenas com a reposição de ferro, mas com esse tratamento em conjunto. Primeira questão. Preste atenção nos seus níveis de estresse. Como anda o seu dia a dia? Como você está acordando? Como você está se alimentando? Como você está fazendo atividade física? Como está sendo o seu sono? Como está o seu trabalho? Você tem notado que está numa exaustão contínua? Nunca se sente descansada? Mesmo em final de semana está estressada? Parece que tudo irrita? Ou ainda está nos níveis mais tranquilos? Tem momentos de estresse como qualquer pessoa, mas acaba conseguindo resolver essas situações? Tudo isso deve ser prestado atenção. Porque se for necessário, precisa sim fazer um tratamento com essa base também. Abordando essa questão do estresse. Segundo ponto. O ferro é importante de ser reposto? Sim. Ele deve ser feito a suplementação? Sim. Quando? Quando tiver deficiência. Não vai se repor ferro quando não tiver deficiência de ferro, até porque o ferro em excesso é tóxico no nosso organismo. Nós consumimos o ferro, ele é armazenado através de ferritina, e essa ferritina está lá para ser utilizada quando em algum momento nós não consumirmos ferro e precisa de demanda de ferro. Então, tem lá uma certa quantidade armazenada para essas funções básicas. Porém, se tiver ferro demais, alguns vão ser transformados, vão ser armazenados em ferritina, mas em excesso ele vai começar a ser tóxico, principalmente para o fígado. Então, também esteja atento a isso. Reposição de ferro é somente feita com o auxílio, o acompanhamento de algum profissional habilitado para fazer uma abordagem dessas. Terceiro ponto. Busque ter uma alimentação saudável. Nós sabemos que a alimentação hoje em dia envolve muito do industrial, e o industrial tem muitas substâncias que podem ser tóxicas e que podem gerar radicais livres no nosso organismo, e esses radicais livres podem gerar um estresse celular, um estresse oxidativo. Esse estresse acaba, sim, em grande quantidade, e de uma forma geral no organismo, ele pode impactar também no estresse como um todo. Então, além do psicológico, nós temos o estresse físico ocorrendo. Então, tenha uma alimentação saudável para tentar ficar longe desse excesso de radicais livres. Outro ponto, exercícios físicos diários. Precisa ter um exercício físico, ficar longe do sedentarismo para ativar as nossas células, ativar as defesas do organismo, e assim o nosso corpo ser mais saudável. Então, até mesmo para diminuir os níveis de estresse. Quando você está muito estressada, pode ser com o trabalho, com a casa, enfim, com seus afazeres, Se você sair uma horinha, meia horinha para dar uma caminhada ao ar livre, ou quem prefere fazer exercício dentro da academia, faça isso, vai espairecer, e esse fato de mudar o foco da mente, mudar o foco do olhar onde você está, os problemas, você acaba conseguindo respirar, acalmar tanto a mente quanto o corpo, e assim o estresse, os níveis de cortisol também tendem a diminuir. E um outro ponto, tranquilamente, importantíssimo, é o sono de qualidade, que eu já venho tratando aqui com vocês em outros vídeos, eu já comentei sobre isso. Dormir não é sinônimo de sono de qualidade, tem muitas pessoas que capotam, literalmente, elas deitam e apagam, e no dia seguinte acordam cansadas, fadigadas, como se não tivessem dormido. Isso quer dizer que durante a noite o sono não foi reparador, o sono pode ter sido numa quantidade menor do que a necessária para aquele corpo, pode ter respirado mal, então quem tem problema de obstrução nasal nas vias aéreas pode ter esse sono impactado negativamente, tendo essa maior dificuldade. Quando se tem também a questão dos pesadelos, então, geralmente com as pessoas que comem muito, fazem refeições mais pesadas à noite, elas podem se virar a noite inteira, e o fato de você estar agitado durante a noite, durante o sono, mesmo que você esteja apagado, desmaiado, dando a impressão que está dormindo, mesmo assim, se você tiver esse momento agitado, quer dizer que você não vai dormir bem, no dia seguinte você vai acordar tão cansado quanto quando foi dormir. Então, isso também é um ponto interessante, né, cuidar com a alimentação antes de dormir, porque isso vai impactar no seu sono, e o sono tem que ser de qualidade. As horas que você for dormir, elas têm que ser reparadoras para o seu organismo. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Lembra de compartilhar ele com alguma mulher que você conheça, que acha que vai ser importante essas informações. E não esqueça que dicas de vídeo são muito bem-vindas, sempre comente no último vídeo que foi ao ar para que eu consiga ver e responder. Qualquer coisa eu fico à disposição, fiquem bem, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.